Olá pessoal, novamente aqui é o professor Leomar e consultor e quero aqui fazer uma abordagem, talvez você está tentando entender aí as características de um entendimento de um assunto tão inovador, que é o verdadeiro poder da gestão empresarial. E dentro desses conceitos de poder dentro da gestão empresarial existe nela algumas variativas e algumas simplicidades de gestão que o próprio Vicente Falcone fala muito bem sobre isso quando você faz uma gestão, uma gestão de grande qualidade e melhoria contínua na sua empresa. Eu quero citar aqui um exemplo. Eu sou um cara muito investigativo, muito curioso com aquilo que eu costumo querer falar e abordar de determinados assuntos. Ontem eu fui num supermercado aí de grande potencial, onde lá existe o agronegócio e um local de venda de produtos químicos e existe ali mais de 40 vigilantes espalhados naquele local, porque é uma espécie de uma cooperativa. Para não dizer propriamente dito aí que é uma cooperativa inclusive de grande potencialidade e de grande gestão. Tem no mínimo lá nessa cooperativa mais de 20 gerentes para cada unidade, para cada setor. Então assim, é uma empresa de grande valia para essa cidade a qual eu estava aí fazendo essa abordagem. Eu não estou citando nomes por questões de éticas, né? Então eu fiz abordagem com um vigilante na frente desse grande supermercado, porque existe uma instalação de CFTV, uma espécie de uma guarita mesmo, defronte o supermercado que é enorme e defronte também a uma instalação de venda de produtos químicos com a mesma vigilância dessa mesma cooperativa, inclusive legalizada pela Lei 7.102 e eu andei fazendo alguns questionamentos para ele, para essa segurança patrimonial. Na realidade tinha dois seguranças patrimoniais ali envolvidos no processo de segurança e perguntei para ele o seguinte, você conhece bem a atividade que você faz? Você tem autonomia de verdade dentro dessa sua atividade que você faz? Você sabe de onde você pode ir e vir dentro dessa sua atividade? Você sabe que se tiver aqui um sinistro, qual é a sua atitude, qual é a ação diante desse fato? O que que você vai fazer para ser preventivo e não corretivo até pelo fato daqui, daqui ter acesso de clientes, de pessoas de forma rotineira? Olha, a quantidade de pessoas de área aqui é enorme, mais de 5 mil pessoas de área nesse estabelecimento seu. Você tem noção do quão é importante a sua atividade aqui? E você tem noção do quanto você precisa ser conhecedor da lei para a prática dessa sua atividade? Ele começou a vir com alguns questionamentos tentando me testar diante daquele fato, tentando saber de mim o porquê que eu estava fazendo aquele questionamento. Primeiro me apresentei como professor e consultor, como especialista na área de segurança patrimonial e gestão empresarial. Aí assim eu fiz, me apresentei, ele veio me conhecer porque eu me identifiquei, falei meu nome, falei o site que ele poderia me achar, falei as redes de contato que ele poderia me achar e sim, gerei nele uma certa confiabilidade diante daquilo que eu ia conversar com ele. Então eu vi uma certa imaturidade diante do conhecimento da lei, diante de alguns questionamentos direcionados àquela sua atividade. Ou seja, aquele profissional, aquele vigilante não tinha foco, ele não foi treinado dentro daquela atividade, dentro daquele local onde ele estava ali de forma pontual, eles, na realidade são vários, em uma área pública onde ele estava fazendo segurança privada praticamente em uma área pública, porque ele estava fora do seu estabelecimento, por estranho que pareça, num posto fixo, mas onde a população passa ali de forma rotineira. Até para entrar nessa cooperativa, os clientes precisam ter acesso de fronte a essa guarita para entrar dentro desse supermercado nessa cooperativa. ou seja, eles estão fazendo ali, a gente não sabe se é segurança pública ou privada, sendo eles privados. Então existe algumas situações de grande observância, porque na hora de uma reação diante de um fato de sinistro ali, como que aquele vigilante vai agir? Existem alguns pontos de interrogação dentro de uma legalidade que preocupa como que ele vai agir, como que ele foi treinado a agir, até mesmo porque ele não está num local onde ele pode, ele tem toda a liberdade de agir em legítima defesa, ele está num local, ele está estacionado num ponto fixo onde é direito do público passar a qualquer momento e ele está ali armado. Então eu fico assim, pensando na hora que eu vou fazer um contrato, na hora que eu estou inserido dentro de um contrato, dentro de um contexto de trabalho, o que que eu tenho feito para pensar no meu colaborador para que ele possa se isentar de processos jurídicos, até mesmo porque ele está numa exposição tão grande ali que se tiver uma condição de sinistra ali, com certeza ele vai reagir com razão, ele não tem outra opção, porque ele precisa se defender, ele está num raio de ação aonde ele está ali totalmente exposto. Isso não é diferente com uma empresa que trabalha aí em outros segmentos. Empresas aonde os gestores eles não têm a preocupação de melhoria na operação da organização, ele não tem um foco naquilo que acontece dentro da sua organização enquanto o sinistro em si não vem ali estrondar, acontecer para que todos possam ver, inclusive a mídia. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, naquele hospital, aonde havia três impedimentos ali, o corpo bombeiro, houve impedimento por parte do corpo bombeiro daquela instalação hospitalar, não poderia mais funcionar porque não estava adequado e aí ninguém fez nada. Agora que teve um incêndio que teve quatro mortes, alguém vai fazer alguma coisa. Isto falta o quê? Melhoria contínua na operação desta organização. De todas as organizações aonde existe ali anormalias crônicas e que precisa ser corrigida de forma preventiva e não corretiva. Por quê? Toda condição corretiva tem um fator agravante. Pode haver vítima, vítima humana e material, mas em que nós pensamos? Na vítima humana, que é um fator predominante e principal de qualquer organização. Ninguém quer que morra ninguém. Ninguém quer que ninguém se perca diante de uma situação aonde eu estou colocando em risco a operação da minha empresa. Aonde eu estou colocando em risco o meu contrato ou a minha empresa, seja eu majoritário, seja eu pontual naquela minha atividade, eu preciso gerenciar isso com pessoas inteligentes, com gestores inteligentes. Nós precisamos ter o foco nessa melhoria contínua, que ela não pode virar rotina, senão não haverá nunca quebra de paradigma. Porque aqui nunca aconteceu nada, aqui não vai acontecer nada. E nós temos uma problemática na operação da organização administrativa e operacional, que nós temos um bloqueio. na maioria das empresas, me perdoe você, que é diferente como eu, como nós gestores que tenhamos aí uma visão diferente, mas na maioria dos gestores operacionais de autogerência, eles têm uma resistência muito grande de dar acesso aos seus colaboradores. Mas ele tem resistência de atender ali o vigilante, a pessoa do paisagismo, a pessoa da limpeza e conservação, ou até mesmo o seu líder. Ele tem algumas resistências por questões de vaidade. Esse é um paradigma que precisa ser quebrado, porque senão ele não estaria naquele cargo. Porque são essas condicionantes, eu conheci uma empresa onde tinha 180 vigilantes, eu conheço uma empresa que tem mais de 240 vigilantes. Se existe lá um gerente, um supervisor, um coordenador, um analista de segurança, é porque existem esses vigilantes. Sem esses vigilantes não existiria aquela função dele. Então nós precisamos quebrar esse paradigma de que somos melhores do que as outras pessoas dentro de um condicionante de cargo. Essa vaidade no mundo empresarial precisa acabar porque isso sim é um agravante dentro de uma anomalia crônica, que precisa primeiramente ser corrigido, que é a anomalia intelectual crônica, que são as pessoas que não conseguem aí gerar uma nova adaptação, gerar uma nova visão, ter uma visão 360 graus de tudo que está acontecendo no mundo atual, pois o mundo dos negócios mudaram. As pessoas precisam aí ser mais flexíveis. Desculpa dar um exemplo banal aqui, o nosso presidente da república, eu sinto ele um presidente flexível. Ele sabe, ele sabe ser carismático com aquele que limpa a rua, com o gari. Ele sabe ser carismático com o cara do restaurante. Ele sabe ser carismático comigo, se ele é autêntico ou não, não cabe a mim a julgar. Mas ele sabe, eu estou falando do presidente da república, que é um cara que eu nunca vi. Eu vou dar um exemplo de gestão, tá pessoal? Não estou aqui puxando fichinha para ninguém não. Mas vou dar um exemplo de gestão federal. É um cara que representa nós diante de uma sociedade de 216 milhões de pessoas segundo o IBGE. a nossa população de 216 milhões de pessoas ou de habitantes. Aí eu estou falando isso na condicionante de um cara que é representante nosso e que tem essa acessibilidade, e que tem essa facilidade. Então, por que você não acondicionante de gestor, supervisor? Na maioria das vezes, essa falta de gestão, essa falta de melhoria contínua, parte-se do princípio de supervisores, de líderes, que muitas das vezes ele é muito mais vaidoso do que o seu próprio gerente, ou até mesmo do que o próprio majoritário, dono da empresa. Então, nós precisamos quebrar alguns conceitos baseados nessa situação, nesse processo de melhorias contínuas. Nós precisamos dar melhor resultado nessa nossa gestão. Nós precisamos ouvir as pessoas. Nós precisamos falar menos e ouvir mais. E este é o papel da gestão atual. Esse é o papel da gestão, o eu e o técnico em segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho, se ele não quebrar paradigmas, se ele não sair daquele conceito de que é ele e o dono da empresa, e não ele e o gerente e o supervisor, ou até mesmo o chão de fábrica envolvido naquela operação, se ele acha que é ele e o majoritário, ele está morto dentro do processo. O processo operacional não vai funcionar nunca, até mesmo porque ele criou ali um distanciamento como técnico em segurança do trabalho, diante das pessoas operacionais que realmente precisam fazer segurança. Então, existem alguns conceitos que precisam ser mudados urgentemente. eu conheço técnicos e técnicos, engenheiros e engenheiros em segurança do trabalho, que a validade vai ao extremo. Ele não consegue sequer. Primeiro, a gente entra em uma rede social, por exemplo, eu estou falando de gestão organizacional, isso faz parte. Eu estou falando de uma rede, por exemplo, o LinkedIn. Eu tenho acessibilidade ali a um engenheiro, a um gerente. Muitas das vezes eu sou muito bem atendido, ele quer realmente fazer parte da minha rede, ele quer compactuar comigo as suas experiências e as minhas experiências, mas outras vezes acaba que cria uma resistência, ele te ignora por vaidade, por achar que você é uma ameaça ou que você é insignificante para ele naquela rede. Porque você não está no mesmo patamar, você não está na mesma linha de gestão. Então, ele pensa que você não tem nada a agregar a ele, sendo que está perdendo a oportunidade de um aprendizado, porque o que eu sei, ele nunca vai saber o que ele sabe, eu nunca vou deter esse conhecimento. E eu acho que você vai te concordar comigo, né, Sidney, que está aí online comigo. Então, isso é verídico, isso é fato, isso é verdade. Tudo o que eu falo é baseado em aprendizado operacional e intelectual. Eu fui vigilante, eu fui supervisor, eu fui líder de transporte, eu fui motorista de caminhão mineração, eu fui gestor e líder em agronegócio, em cana de açúcar, em vendas de abóbora para exportação, eu trabalhei com alfândega, eu trabalhei com parceria com o governo federal, tudo de forma operacional. Eu fui gerente da Mr. Limpe, Mr. Limpe significa senhor limpeza, é uma franquia que é direcionada à venda de serviço e à parte operacional pós limpeza. Então, sim, eu tenho N experiências para que eu possa nisso, eu tenho pós-graduação de gestão empresarial, não estou falando isso por vaidade, pelo contrário. Talvez você tenha muito mais conhecimento do que eu, muito mais. Talvez não, com certeza tenha. Eu não sei nada. Mas o que eu sei, eu preciso falar, eu preciso passar para frente. Eu preciso que as empresas me conheçam como a empresa precisa conhecer você na condição de gestor ou de consultor. Porque tudo que eu costumo fazer ou falar, eu tento provar da melhor forma possível e operacional, de que eu detenho aquele conhecimento. Isso eu falo através do meu currículo. É uma forma muito simples de mostrar isso através, baseado no que eu vivi até hoje. São 27 anos de experiência para poder falar de melhoria da operação e organização. E esse é um foco onde o verdadeiro poder da administração está envolvido dentro desse processo. E eu quero e estou envolvido dentro desse processo. Eu costumo dizer que dentro de um processo de melhorias contínuas, precisa ali criar metas, mas quebrando o paradigma. Eu preciso sair da minha zona de conforto e acreditar que dentro dessa nova meta que eu estou oferecendo à minha organização, ela não tem nada a ver com aquilo que já se passou. Porque senão eu vou voltar na mesma cultura anterior dizendo que estou com novas metas. Eu preciso oferecer resultados à organização e eles precisam entender que eu, de fato, saí daquela rotina. Que eu, de fato, saí de uma rotina onde eu estava inserido e que aquilo já não dava resultado para a empresa. Muitos dos nossos gestores, eu gestor, muitos dos nossos gerentes, às vezes há um ponto de interrogação, por que fulano ou ciclano foi mandado embora daquela empresa. Ele tinha tantos anos, ele tinha 20 anos, ele tinha 25 anos, ele tinha 12 anos, sei lá quantos anos. Porque quando ele entrou na empresa, do jeito que ele entrou, ele saiu. Ele entrou formado em administração, saiu formado em administração, ele não se aperfeiçoou, ele não fez novos treinamentos, novos cursos e olha que ele ganhava bem para isso. Ele não teve a percepção de quebrar paradigma, de mudar sua cultura intelectual, ele ficou na mesmice. Então, eu não posso ficar na mesmice. Muitas das vezes, eu estou me dando como exemplo, quando eu posto lá vários certificados que eu posto na minha rede profissional do Liquitin, quando eu posto aquilo lá, porque eu me orgulho de falar que eu estou me atualizando. Quando eu falo de criminologia que está postado lá, é porque eu fiz um curso onde eu procurei melhorar para que eu possa intelectualmente falar para você o quanto eu sou diferenciado quanto você. O quanto a minha característica de ensino vai ser equiparada a você, por causa da nossa diversidade de conhecimentos. Então, nós precisamos ter um verdadeiro foco, que é a organização, que existe nele um verdadeiro poder. Eu estava vendo um vídeo no Liquitin, eu continuo, eu estou emocionado com esse vídeo, do gerente Wesley de Uberland, de uma empresa lá de grande produção. As pessoas em plena pandemia, as pessoas motivadas, gritando porque ofereceu ali resultados, porque ofereceu ali, bateu o recorde. Isso é bom para quem? É para todos. Não é somente para aquela gerência, é para toda aquela instituição. É para todo o gerenciamento, todos ali estão envolvidos no mesmo processo, com o mesmo sentimento que ali é uma só engrenagem dentro de um processo de melhoria contínua. Nós precisamos colocar isso dentro da nossa mente. Se eu muitas das vezes tivesse colocado no meu perfil gestor empresarial, talvez eu teria mais visualizações, mas isso não me interessa porque eu não trabalho no mundo das vaidades. Até mesmo porque eu não consigo entender ainda, porque dentro de um processo de melhoria contínua, as pessoas ainda não conseguem quebrar aí paradigma. Eu fui fazer um DDS aí em um determinado treinamento numa multinacional de grande nome, a qual eu estava trabalhando recentemente, mas uma multinacional grandiosa mesmo, no segmento de máquinas agrícolas da Cartepila. Então, quando você se envolve num processo de DDS ou de orientação, a gente, muitas das vezes a gente fica perguntando o que que precisa ser mudado aqui? Por que que as pessoas não quebram o paradigma? Por achar que está numa empresa onde ele não precisa mais oferecer mudança. E quem sofre com isso é o processo gerencial. Então, nós precisamos, dentro desse processo produtivo, quebrar esses paradigmas, quebrar esse preconceito. Espero que eu tenha aí passado alguma informação legal para você, dentro de uma orientação, o verdadeiro poder do ciclo de PDCA. expediciar um processo de melhoria contínua, que é um pensamento do Vicente Falcone, que já é muito antigo esse processo e que, não sei por quanto tempo, mas vai durar muito tempo, porque trata-se de um processo de melhoria contínua, onde realmente tem poder dentro da sua organização. Abraço, que é com Deus, tudo de bom. Sucesso. Obrigado, Sidney. Obrigado, Sidney.